Olá galerinha, sou eu mesmo. Hoje no canal, vídeo novo, desenrolando o combinho, o convidado especial é... Salve galera, Jefferson Silvério. É nóis galerinha, tô eu aqui, Fabrício Araújo, personagem Juninho na série Sintonia, certo? Estamos aí, tô junto com o meu parceiro aí, Jefferson. Salve, salve galera, Jefferson Silvério na área. E a resenha tá ligada, né? Hoje é como iniciou cada um aí na série, pra atuar na série, certo, Jefferson? Como que foi o seu início lá, né, de testes e até chegar onde você chegou aí no topo. Então, já sou do teatro um tempo, né? Oito anos no teatro e três no audiovisual. E aí surgiu essa oportunidade pra poder fazer o teste pra série, né? No qual a gente fez o teste pros principais, só que como a gente é um pouco mais velho, né? Certo, não coube. Não coube, e aí deram os personagens de Aspen e Rivaldinho pra gente. Que estourou, graças a Deus. Estourou, a galera da barbearia adora a gente. Bacana, é bacana. E vida depois, depois, após a série. Olha, é bom, hein? É bom ser reconhecido pelo trabalho, é bom ser reconhecido por a gente estar interpretando dois personagens que representam essa classe trabalhadora que são barbeiros, que são artistas também. É, e na verdade é assim, tipo, que a gente vem de uma classe também, né, meu? Segue família pobre e hoje tá onde a gente tá, puta, é. É, só que estamos pobres ainda, viu? Não, não, é isso que muita gente, o bacana é isso. Pô, hoje cê vai pagar pizza, pô, cê tá na Netflix, peraí, pô, eu tô, eu tô famoso na Netflix. Famoso, famoso. Não tô rico, certo? É, eu mesmo falo muito isso, brinco assim com a galera, que é a parada, e nós estamos montando, né, mano, pra gente tentar conseguir também chegar no patamar de uma vida bacana, de poder sustentar a nossa família e ficar tranquilo, né, o que é da hora, né, mano? É umas paradas aqui, gente, gente, é, sério? Tô nervoso, faz tempo que eu não... mentira, né, mano? Como que é? Fala, respira, 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 respira. Não, eu tô chorando, tá calor aqui. Ah, é, bacana, né, mano? Inclusive, cê morava em Santo André, né, Santo André? Nós somos crias da Cop 2, Itaquera, moramos lá 22 anos, aí depois a vida foi mudando, a gente foi migrando, tipo, Guayanazes, Arthur Alvim, aí quando eu comecei a estudar teatro em Santo André, fiquei morando em Santo André. Seis anos e agora eu voltei pro Osasco. Fô, vou pra cidade de raiz do Juninho. Juninho, Juninho, Juninho. E hoje a gente se trova, né? Vou na casa dele, a estreia da série mesmo convidou eu, não só eu como os demais, mas nem todos podem ir, né? Sim. E a gente chegamos lá, aí a mãe dele fez uns caldinhos, mandioquinha de feijão para cada. E foi bacana, ficamos lá até uma hora que deu para assistir todo mundo. E cada um pegou o subeco. Inclusive hoje, a gente está gravando aqui, tem uma rapaziada ali na live com nós também, está participando diretamente, certo? E eu nem sabia que ia gravar isso aqui hoje. Então, improviso. E sempre quando a gente pode, a gente se tromba, certo? Nós, a galera do elenco, só resenha, se curte, né, meu? Muita risada. É, inclusive sabe. Salmo de refresco. É, não, é bom. A aguinha sempre é bom. Sempre é bom. Aguinha de coco. É. Mentira! Então, mas é isso aí, pô. Uma coisa bacana e que, meu, esse propósito nosso de querer algo mais continue, né, meu? Que a gente possa ter mais oportunidades. Com certeza. E que abra várias portas aí para nós. E aguardando a segunda temporada, né? Tomara que... Não, já foi passado. O Badá já mandou aquele salve, né? Ó, tá resolvido. A Netflix chegou na transparência e confirmou a segunda temporada, certo? Todo mundo viu. Todo mundo viu e a gente só vai aguardar agora. A produção trouxe toalha. É. Não, tem que ser uma produção bacana, né? Se não, não adianta. Rapaziada, é isso aí. Vocês estão acompanhando aí, né? Tamo junto. O menino tá suando igual. Gente, parece meu primeiro dia. Las Câmaras. Las Câmaras. Parece que meu primeiro corta-metragem que eu fiz, eu suava muito, mas muito, muito, muito. O nome do corta-metragem se chama João e Paulo. Coloca lá no YouTube. Foi o meu primeiro trabalho de audiovisual que eu fiz com o meu irmão. É? Ai, que bacana. Mas é isso aí. Continuo estudando. Continuo estudando. Agora eu estou estudando percussão. Começa sexta-feira as aulas de percussão. E também começa o curso de barbeiro. Terça-feira. Aí, bacana. Tá vendo? E aí, quem quiser. Pra muitos que perguntam se eles eram barbeiros, vai iniciar agora, hein? Vai iniciar. Barbeiros, tomem cuidado, hein? Olha, então, inclusive, eu tinha que, eu ia me inscrever agora no curso de percussão na Lapa. Tinha na Lapa. Na Lapa. Vou fazer na Escola Livre de Teatro. Então, na Lapa. E aí, teve um entrevisto, não consegui lá, mas eu vou esperar a próxima vez. E quem quiser cortar o cabelo comigo, manda lá no inbox, lá. Que a gente já agenda, já, faz daqui uns quatro meses. Chama o Inigo. É, quantos vídeos de curso lá? São 72 horas de curso. Aí, bacana. É, 70? Eu acho que é isso. Ou é mais. Preciso ver. Então, mas é isso aí. Certo, bacana, né, mano? Tamo aí. Graças a Deus, Fluminos, Trabalho. Continua? Continua os trabalhos. Tô com uma peça de um infantil, chamado Diásporas. Fala sobre o protagonismo negro no Sudeste Brasileiro. Ó, certo. Então, são seis personagens pretos e pretas. Maria Carolina de Jesus. É, eu acompanho ela. Deja-me, de Oliveira. Só espera. É, tem eu que faço geral do filme, que é um sambista da década de 20. É, um sambista que foi importantíssimo para as escolas de samba de São Paulo. É, então eu faço esse personagem e é incrível. E vai arrasar, com certeza. Tá só você ou não seu irmão, Fluminos? Não, só eu. Sua irmã não vai estar aqui hoje, não é? É, vai estar aqui hoje. É farrente aquele irmão dele, pelo amor de Deus. Ele gosta de sair. Mas é isso aí, uma coisa bacana, mano. Tomara que a gente continue nesse objetivo nosso, certo? E é isso aí. Certo, rapaziada? É nóis, tá ligado? Se inscreve naquele link pesado. Desenrola no cubinho. Dá aquela curtida. Certo? Tá eu e o parceiro Jefferson. Tamo junto. Tchau.